Música Sou vaqueiro do nordeste, minha vida é campeã A porta do meu destino é a porteira do burrá Meu amor é um grito triste que alegra e faz chorar Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada A tristeza do meu canto dilacera o coração Que saudade eu sinto agora das corridas de morão Das vaquejadas e amigos das festas de apartação Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Gosto de derrobar gado, ver a poeira subir Meu prazer de puxar ovo é ver o gado cair O povo grita meu nome, a multidão me aplaude Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada